olá amigos que acompanham o canal como plantar graças e paz a todos bem vindo meus amigos ao nosso canal vou mostrar aqui pra vocês o desenvolvimento do meu coentro aqui debaixo do abrigo de cultivo já fiz aqui inclusive uma adubação em cama de frango e eles já estão em um tamanho bem agradável já e um segredinho meus amigos que eu utilizo aqui na hora de plantar é não jogar muita semente no canteiro geralmente quando a gente joga muita semente o coentro ele germina mas ele fica muito imprensado e ele acaba ficando muito fino aí aí não é bom para você estar vendendo mas quando você joga pouca semente você dá um espaço bom para eles estarem se desenvolvendo e isso aqui vai resultar esse espaço que você dá vai resultar que o seu coentro vai engrossar ele vai render mais do que você jogando muita semente então vale a pena você maneirar na hora de jogar semente jogue poucas sementes o seu coentro ficar bonito e não acabar ficando muito fino além de melar né o coentro ele muito fechado muito junto ele acaba melando então isso não é bom aí para os negócios então tá aí o nosso canteirinho de coentro de coentro eu estou limpando aqui ó para me plantar aqui tinha cariru né eu estou limpando agora aqui para me plantar novamente apesar da nossa estufa não aguentar né que a gente vai ter que retirar ela e vamos começar a plantar mesmo assim no ar livre período chuvoso já está acabando então nós vamos ter que plantar lá fora estou limpando e aí meus canteiros cariru ali tem couve lá tem a área de couve novamente eu estou limpando começando aí novamente ampliar o trabalho aqui né do lado externo a gente produzir aqui meu canteirinho de cebolinha estou fazendo um teste aqui uma adubação que eu fiz aqui e vou ainda fazer um vídeo falando sobre isso é isso meus amigos vamos aí continuar trabalhando aqui estou limpando deixando nossa horta bonita né cerrado não dá certo da formiga da bicho então está aí o nosso trabalho eu espero que sirva aí de inspiração para que outros venham também a trabalhar na terra Deus abençoe a todos um forte abraço e até o próximo vídeo